Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marro aqui de novo. Eu vou passar para vocês uma visão rápida aqui sobre os exercícios, né? Só para a gente conseguir fazer todos. A princípio eu pedi só o 13, o 14 e o 15 para hoje. Então, o 13 a gente já corrigiu, né? O segredo dele é você pensar no triângulo equilátero como um triângulo que tem os três lados iguais. Então, se os três lados são iguais, vocês vão pegar aqui o 24 e dividir por 3, né? Porque o triângulo tem três lados. Então, cada lado do triângulo vai valer 8, porque 3 vezes 8 dá 24, tá bom? O perímetro é a soma de todos os lados, tá bom? E aí vocês vão saber a medida do lado dele, a medida da altura através da fórmula e a área, né? A área base vezes a altura dividido por 2. E vocês vão achar a altura dele, multiplicar pela base que vai ser 8. Aqui ele está pedindo a diagonal, né? Ele está falando que a diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8. Determine a medida do outro lado desse retângulo. O grande segredo que eu passo sempre para vocês é analisar como triângulos pitagóricos, né? Então, o 10, se eu dividir por 2, vai dar 5. O 8, se eu dividir por 2, vai dar 4. Existe algum triângulo pitagórico que tem lados 5 e 4? Hipotenusa 5 e um cateto igual a 4? Se existe, o outro lado é quanto, né? Se os triângulos pitagóricos falam que, por exemplo, se eu tenho a hipotenusa igual a x, um cateto igual a y, o outro cateto tem que ser igual a z. Então, não muda. Então, se aqui é 10, aqui é 8, o outro lado aqui só pode ser 6. Por quê? Se eu dividir 10 por 2, deu 5. Se eu dividir 8 por 2, deu 4. Então, eu tenho o triângulo pitagórico 5, 4, falta aqui o 3. Então, eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2, que vai dar 6. Então, a medida do outro lado dele, provavelmente, vai ser 6, tá bom? Lembrando aqui, 10 é diagonal. Então, eu tenho um quadrado. Deixa eu fazer um desenho para vocês rapidinho, porque essa eu não corrigi. Então, só passando uma correção rápida para vocês, seria assim. Podia até aproveitar aquele desenho ali de cima. Ele está falando que a diagonal mede 10. Se a diagonal mede 10 e um lado mede 8, esse lado aqui, pessoal, só pode medir 6, tá? Por quê, professor? Como é que você tem tanta certeza? Por causa dos triângulos pitagóricos. Eu tenho o triângulo pitagórico mais conhecido como 3, 4 e 5. Ou seja, se eu tiver um lado do triângulo retângulo igual a 3 e um outro lado igual a 4, a minha hipotenusa vai valer 5, tá bom? Se eu tiver uma hipotenusa igual a 5 e um cateto igual a 3, o outro cateto vai valer 4, tá certo? Então, se aqui é 10, repara que eu só estou multiplicando por 2. O lado que era 5, que é a hipotenusa, virou 10, ou seja, multipliquei por 2. O lado que era 4, virou 8, só multipliquei por 2. E o lado que era 3, virou 6, porque eu multipliquei por 2. Então, a medida do outro lado desse retângulo vai ser 6. O perímetro desse retângulo vai ser 6 mais 6, 8 mais 8. Por quê? Porque nos paralelogramos, os lados opostos são o quê? Iguais, eles têm as mesmas medidas, tá bom? Por que isso? Porque senão eles não ficam paralelos, tá bom? Então, como ele diz aqui que é um retângulo e um retângulo é um paralelogramo, ele tem dois pares de lados paralelos, então eu posso dizer que o meu perímetro vai ser 6 mais 6. 8 mais 8, 16, então o perímetro tem que dar 28, tá certo? 6 mais 2, 8, 1 mais 1, 2, tá bom? A área desse retângulo, bom, ele quer a área do retângulo, não quer do triângulo, Então, é 6 vezes 8, 40 e 8, tá bom? 5 vezes 8 dá 40, 5 vezes 8 dá 40, mais 1 vezes 8 dá 48. Pronto, isso aqui foi. Nessa daqui, ó, não vou corrigir agora para vocês não terminarem todos os exercícios de uma vez rápido assim, né? Logo cedo que eu já vou liberar esse vídeo para vocês. Determine a medida da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo. Então, o paralelepípedo a gente desenha assim, tá bom? Agora eu posso fazer aqui no meio, aqui. Vou explicar. Tá bom? Aí, ó, vou emendando as pontinhas dele. Aqui eu vou fazer assim, com a pontinha. Certo? Então, eu tenho aqui um paralelepípedo reto-retângulo. Cujas arestas medem 6, 8 e 5 raiz de 5. Então, eu tenho... 6, 8... Vou botar aqui, ó... 5, mais de 5. Não importa, tá? Vocês escolham aí os lados. Então, ele quer saber a diagonal. A diagonal... Um paralelepípedo. Vocês vão ter que fazer a raiz quadrada de alguma coisa aí. Aí eu não sei se é... Vocês vão ter que olhar na revisão de vocês. Não sei se é colocar cada lado dele aqui e somar, né? Por exemplo, 6 mais 5 raiz de 5 mais 8 aqui dentro. Ou se é o quadrado de cada um desses, né? Que seria 6 ao quadrado, mais 5 raiz de 5 ao quadrado, né? Botarei ele entre parênteses e ao quadrado. E o 8 ao quadrado. Tá certo? Então, vamos ver como é que vocês fazem, como é que vocês desenvolvem aí. Vou dar uma passada rápida agora. Quem só vai fazer os exercícios da aula de hoje pode terminar aqui, dar o vídeo. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Mas eu vou seguir com o vídeo. Porque eu gostaria muito que vocês fossem treinando sobre o triângulo retângulo. Então, esses exercícios aqui são bem ricos, tá? Alguns deles vão ser mais difíceis. Mas é bom que vocês exerciram. Tá, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar uma assim. Então, nesse daqui, ó. Ele fala, determine a medida da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Não, esse eu já passei pra vocês. Esse é o 16. Quanto mede a diagonal de um cubo, cujas arestas medem 4 raiz de 3 centímetros. Então, vocês vão dar uma olhada na revisão de vocês. Acredito que não vão ter muita dificuldade. Essa 17 eu já corrigi. Porque eu achei uma questão um pouquinho mais complicada. Tá bom? Então, eu tive que corrigir ela. Essa 18 aqui. Se a diferença entre a medida da altura de dois triângulos equiláteros é 5 raiz de 3, qual é a diferença entre as medidas dos seus lados? Então, não tem muita dificuldade também. O que é que você tem que identificar a diferença? Então, ele fala assim. Se a diferença entre a medida da altura de dois triângulos equiláteros é 5 raiz de 5, qual é a diferença entre as medidas dos seus lados? Então, não tem nem o que falar muito aqui não, porque senão eu vou acabar dando a resposta pra vocês. É uma questão mais de interpretação mesmo. Na 19, ele fala. Considere o cubo representado a seguir. Determine a soma das arestas de todas as suas faces. Bom, soma das arestas, tá? De todas as suas faces. Então, ele quer a soma de todos os lados, certo? Ó, tem um cubo. Determine a soma das áreas de todas as suas faces. Então, aqui, ó. Não, na verdade é a área mesmo das faces. Então, o que é que você faz? Cubo, pessoal. Vocês têm que entender aqui que o lado é igual, né? Então, ele possui os quatro lados iguais, ele é um cubo. Quando você pega esse quadradinho aqui, esse lado é igual a esse. Então, vai ficar diagonal. Você vai ter que fazer uma relação. A área do cubo é L ao quadrado. E a diagonal do cubo, o que que é? Tá? Então, vai ser tranquilo. Acho que vocês não vão ter muita dificuldade também. A questão principal aqui é não esquecer de multiplicar por seis, tá? Porque, professor, o cubo, ele tem, ó, seis faces. Tá certo? Tem. Deixa eu marcar aqui por mais. Ele tem. Uma aqui embaixo. Uma aqui do lado. Duas. Tem uma lá no fundo. Três. Tem essa aqui de cima. Quatro. Tem essa aqui dos fundos. Cinco. E tem a lá do fundão. Então, não, a do fundão eu já contei, né? Tem a da frente, então. Então, tem aqui a de baixo, a do lado, a do fundão, a do outro lado, a de cima e essa da frente. Então, vocês vão ter que multiplicar por seis. O que vocês acharem nessa primeira aqui, ó, nessa primeira área, ele que é a soma das áreas de todas as faces. São seis faces, então você acha a primeira e multiplica por seis. Na figura, é d igual a dc. Então, é d, a do é, tá aqui, é d igual a dc. F é o ponto médio, a d. Então, f tá no meio. A, b, c, d. Então, f tá bem no meio aqui desse retorno. Determine o valor de Y. O valor de Y aqui, como é que vocês vão achar. Se ele tá no meio, vocês podem ter uma outra interpretaçãozinha aí. Então, vamos ver como é que vocês fazem. O perímetro da figura toda. Tá um pouco mais complicado, porque vocês vão ter que achar primeiro esse ladinho aqui. Achando esse, pessoal, como ele tá no meio, vocês vão achar a altura. Vai ser bem tranquilo. É uma questão cansativa, tá? A área do triângulo e a área da figura toda. Então, acredito que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade aqui, sim. Mas depois eu posso colocar correção pra vocês. Essas aqui, que vocês vão se prender um pouquinho mais, não... Não fica batendo muito nela, não. Você já pula pra outra, tá? Aqui a gente tem mais questões, ó. Deixa eu ver aqui. Dá uma passada rápida aí. Na 2 em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 13. E a sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa mede 5. Então, você vai fazer um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 13. Provavelmente, um triângulo retângulo 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 retângulo. Provavelmente, um triângulo retângulo retângulo. A sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa... A sua projeção ortogonal sobre a hipotenusa... Então, a projeção dele aqui, ó... Mede 5. Essa projeção aqui, essa sombra dele na hipotenusa mede 5. Qual a medida da altura? Tranquilo, né? Por que tranquilo, ó. Porque tem a fórmula lá do cateto ao quadrado é igual... A sombra vezes a hipotenusa. Aí você acha a hipotenusa tranquila. Com a hipotenusa, você acha a altura. Certo? Com outras relações. Na 3 aqui... Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15 cm. E um de seus catetos mede 12 cm. Quanto mede as projeções? Tranquilo também. Esse é até mais fácil, porque você vai achar... Você vai fazer assim, ó... O triângulo. A hipotenusa mede 12. Um dos catetos mede 12. Não, a hipotenusa mede 15. Hipotenusa mede 15. Um dos catetos mede 12. Então... Dá para calcular aqui a projeção pela mesma fórmula. Então você vai achar essa projeção aqui, botando cateto ao quadrado, vezes essa projeção, vezes a hipotenusa. Aí você achou a projeção, você vai só diminuir do 15. Por quê? Porque a soma dessa projeção com essa outra projeção do outro cateto tem que dar 15. Então, você consegue achar tranquilo aí as projeções. Quanto medem as projeções. Na 4... Então aqui, ó... Vai ser relações métricas, relações métricas... Uma escada de 25 estava apoiada em uma parede. O pé dela... Estava distante 7 decímetros da parede. A escada... Ah tá, entendi. Como se fosse uma escada de madeira, pessoal. Tem uma escada de madeira aqui. 25 decímetros. Aí, ela estava distante aqui, ó... Da parede, né... Pro pintor subir. 7 decímetros. Em dado momento, o pé da escada escorregou 8. Então, 7 mais 8 dá 15. Calcule quantos centímetros a extremidade da escada que estava encostada na parede desceu. Ele quer saber se é aqui, ó... Deixa eu só ajudar vocês a interpretar. Ela estava nessa altura. Então, vocês vão ter que calcular isso aqui. Tá? 25, 7... Parece um triângulo pitagórico, né? A gente tem um triângulo pitagórico 25 e 7. Aqui já dá pra saber até qual é o valor. Então, vocês vão pegar o valor que achar aqui. Vamos dizer que seja 24. Mas o 24 é até aqui em cima. Tá bom? Aí, agora vocês vão fazer esse daqui. Que também parece ser um pitagórico. Se eu dividir por 5 aqui... Vai dar 5. Se eu dividir por 5 aqui, vai dar quanto? 3. Então, aqui provavelmente vai ser 4. E aí eu vou multiplicar por 5 que vai dar 20. Então, vocês vão ver aí que... Da altura que tinha para a altura que ficou. Quanto? Quantos centímetros ela escorregou, né? Se é 4, se é 3, se é 5. Tá bom? Então, quantos decímetros a extremidade da escada que estava encostada escorregou, né? Desceu pra cá. Então, aqui é o teorema de Pitágoras. Vou botar um T aqui. Teorema de Pitágoras. Relações métricas. Relações métricas. Calcule o perímetro do triângulo MNO representado a seguir. Isso aqui parece relações métricas, né? Dá pra fazer por Pitágoras. Você tem a hipotenusa. Você tem um cateto. Se eu dividir por 3, dá 10. Dá 6. Parece um Pitagórico também, né? Eu posso dividir por 6 também. Se eu dividir por 6, eu vou ter 5. E eu vou ter 3. 5, 3. Aqui deve ser 4. Aí você vai fazer 4 vezes 6. Baixar essa medida, tá bom? E aí, ó. Só achar o restante. Quem quiser fazer só... Deixa eu ver aqui. Só por relações métricas também dá. Tá bom? Porque você tem um cateto. E a projeção do cateto, tá? No triângulo NMO. Quem quiser praticar aqui as relações métricas no triângulo retângulo é tranquilo. Eu tenho NMO. Então, eu pego aqui, ó. Faço uma relação métrica pra achar essa altura, né? Cateto ao quadrado. Dá pra achar a hipotenusa. Ah! Melhor ainda. Pelas relações métricas, você acha aqui, ó. O total. E se quiser, você já aplica o teorema aqui, no grandão. E já acha o perímetro. Tá? Como assim? Você pode fazer... Cateto ao quadrado, 30 ao quadrado, igual a 18 vezes a hipotenusa. Não temos a hipotenusa desse triângulo grandão. Que é esse lado de N até O. Então, você vai achar essa hipotenusa. Achou ela, você consegue achar esse outro ladinho aqui. Como? Você vai fazer esse lado todo ao quadrado que você acabou de achar, a hipotenusa. E aí, você aplica o teorema de Pitágoras. Esse lado todo ao quadrado, igual a esse 30 ao quadrado, mais esse lado ao quadrado. Aí, você achando esse lado ao quadrado, aplicando o teorema, só você somar todas eles. Então, você vai ter o perímetro do triângulo MNO. Tá bom? Então, tem várias formas de resolver aqui. Professor, eu vi que dá pra fazer só com relações métricas também. Por quê? Porque você pode achar essa parte aqui, né? A hipotenusa inteira. E depois você aplicar o teorema aqui, as relações métricas, pra achar esse cateto. Certo? Aí, vocês podem ficar brincando de achar a altura, de achar os catetos, as projeções ortogonais. E é bem tranquilo. Vamos pra 6 aqui. Todas as medidas indicadas na figura a seguir estão corretas. Como alguns colegas... Expliquem por que as relações métricas vistas nesse capítulo, não são válidas para o triângulo ABC. Ah, legal pessoal. Legal. Vocês têm que explicar o porquê que as relações métricas não são válidas. Por que que não são válidas aqui? Presta bem atenção no triângulo ACB. Relações métricas aonde? Onde que a gente aplica as relações métricas? Muito legal isso aqui. As relações métricas a gente aplica no triângulo... Então, toma cuidado aqui, tá? Repara que o triângulo ABC é uma coisinha um pouco diferente aí. Aqui a gente tem, ó... Um triângulozão retângulo. Aqui tem outro triângulo retângulo. Aqui tem outro triângulo retângulo. Então, tudo ficou legal por quê? Porque o triângulo NMO é retângulo. Tá aqui. Agora, presta bem atenção no triângulo ABC. Tá certo? A número 7 a gente já fez. Uma questão muito legal, né? Lembrando pra gente não tomar cuidado ao colocar um cubo aqui. E achar que vai virar um cubão. Pra virar um cubão, a gente teria que pegar esses... Completar aqui com 4 cubos e botar mais 4 cubos atrás, né? Aí ficaria 8, 8 e 8. Se a gente botar só um cubinho aqui, fica 8 de altura, 8 de largura e 4. O quadro de profundidade. Na número 8 ele fala assim... Roberto aumentou em 2 metros de cada lado do seu quintal. De formato quadrado. De modo que ele permaneceu com a mesma forma. Isso provocou um aumento de 16 metros quadrados. Na área do quintal. Qual era a medida original da diagonal do quintal? Então, aqui é legal porque ele tá dando o aumento. E ele quer saber quanto vale a diagonal original do quintal. Tá? Uma questão bem trabalhada. Na número 9 aqui... Calcule o aumento da medida da altura de um triângulo equilátero quando a medida de um de seus lados for aumentada em 6 metros. Praticamente a mesma questão. Só que aqui é um triângulo. Então, triângulo equilátero. Três lados iguais. E aqui... Quadrado, né? Então, bem tranquilo. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 3,9 cm. Qual a medida do cateto menor? Tranquilo, né? Aqui a gente vai trabalhar relações métricas também. Na número 11, calcule a área de um hexágono regular, cujo lado mede 8 cm. Isso aqui é tranquilo. Tá? Eu tenho um hexágono regular. Lembra da figura do hexágono? A gente vai ter o quê? Seis lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hexágono regular, ele tem todos os lados iguais. Então, se você reparar, você vai ter um monte de triângulo aqui. Tá? Só que eu não vou desenhar, senão vai atrapalhar vocês. Mas todos os triângulos possuem uma propriedade. Então, vocês têm que identificar isso. Lembra da questão do cubo aqui, ó? Tá? Até aqui do lado. Essa questão é bem parecida com ela, só que a gente está lidando com triângulos. Tá? Então, quando você fizer ou vê o desenho do hexágono, você vai reparar um monte de triângulo ali dentro. E cada triângulo tem uma propriedade. Quer dizer, todos os triângulos ali dentro vão ter... Uma coisa bem parecida. Se você reparar aqui que é igual, você vai facilitar muito sua conta. Determine x em cada caso. Aqui a gente tem... Bom, tranquilo. A gente tem, ó... Achar o x aqui, você pode usar 10 ao quadrado com 8 e achar a hipotenusa, né? Você, na verdade, vai achar aqui a sombra, a projeção ortogonal desse cateto. Ou você pode fazer de uma outra forma aí. Você pode aplicar aqui o Teorema de Pitágoras também. Achar essa partezinha. A hipotenusa 10. A mesma coisa que 5. Esse cateto aqui, 4. E esse daqui deve ser 3. Então, 3 vezes 2, 6. Aqui você faz praticamente a mesma coisa. Você pode aplicar a fórmula da cateto ao quadrado igual. Não, o cateto ao quadrado aqui vai ficar meio embolado. Você pode usar a da altura. Tá bom? A gente tem, ó... Esse cateto vezes a altura. Você pode também trabalhar com a sombra desse cateto aqui. Tá certo? E nessa daqui a gente já fez uma bem parecida. Você faz uma linha. Você vai andar 7 centímetros pra cá. Então, aqui não vai ser 16. Vai ser 16 menos 7. Então, esse aqui fica valendo 9. Tá? Dá pra dividir por 3. Vai dar 3. Dá pra dividir por 3. Vai dar quanto? 5. Então, eu tenho o triângulo 5. 3. Aqui deve ser 4. 3 vezes 4, 12. Então, aqui deve valer... 4 vezes 12. Tá certo? Aí vocês vão achar a área do triângulo. Lembrando que a área do triângulo é a mesma coisa que a área do quadrado, ó. Só que você vai dividir por 2. Porque aqui no quadrado eu tenho dois triângulos. Mas eu só quero achar essa área de um triângulo. Então, aqui vai ser base vezes altura, ou seja, 7 vezes 12. E aqui você vai fazer 9 vezes 12, dividido por 2. Tá bom? Então, pessoal, não desanima não. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.